Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo começando aqui no canal do Aki Hoje eu vou trazer pra vocês Cool Sheets Simulator, galera E galera, esse jogo aqui, ele me surpreendeu de diversas maneiras, tá? Vamos pro jogatina e eu vou explicando pra vocês como que isso tá acontecendo, tá bom? Vamos lá, olha só Beleza, galera, deixa eu trazer vocês aqui pra tela, então o jogo tá aqui O jogo ele não tem em português BR traduzido assim de forma nativa no jogo Isso aqui eu instalei como se fosse um modzinho lá da oficina do Steam, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pro jogo, se você curtiu o jogo, clica lá, adiciona na sua wishlist Enfim, né, até compre o jogo aí Mas eu vou pedir pra vocês, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo pessoal do Cool Sheets Simulator Então se você gostar aqui do canal, do conteúdo do canal e quiser dar uma mão Clica nesse primeiro link aqui e adiciona o jogo na sua wishlist Que isso vai mostrar pros desenvolvedores que você conheceu o jogo a partir daqui, tá galera? Só que galera, eu estou falando que esse jogo aqui é bom Não é só porque eu tô jogando, ele tá sendo patrocinado e tudo mais aqui, não É porque é bom mesmo, tá? Vamos começar a jogatina? Eu não gostaria de começar, eu gostaria de começar uma nova jogatina Limpa os dados aí, limpa tudo, beleza Vamos começar o jogo, tá galera? Quero começar tudo de novo aqui, beleza Então a jogatina é isso aqui Vamos lá, o que que se passa aqui dentro do jogo, tá? Antes de eu te contar Desce aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo no canal Seja muito bem-vindo, considere Ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, né? Se inscreve, ativa o sininho Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Olha só, esse jogo aqui ele é magnífico pelo seguinte Você é uma pessoa normal, tá? Você é tratado como uma pessoa Então você tem possibilidades, você tem ações Coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer e tudo mais, tá? E a ideia é o seguinte Você começa a... Você tem um trabalho, você ganha dinheiro Você precisa de dinheiro pra sobreviver Você gasta dinheiro todos os dias ali, né? Pra... Com comida, coisas desse tipo Você estuda coisas Você observa coisas Enfim, é tudo isso Só que a ideia é que você... Você começa a... A... Ter contatos com o culto, né? Com o poder do cultismo Com as coisas cultistas E você começa a se interessar por isso, né? A ideia é essa E conforme você vai se interessando Conforme você vai... Indo atrás disso Coisas boas ou coisas ruins podem acontecer Coisas boas vão te dar virtudes Poderes Conhecimento Coisas desse tipo Coisas ruins vão te dar algumas penalidades Você vai ficar depressivo Coisas desse tipo A... O fato é que você pode perder um jogo de diversas formas Eu ainda não sei todas aqui A... Ou você... E você pode... Você tem alguns objetivos ali que você pode ganhar Mas a ideia do jogo A ideia por trás do jogo É que você monte o seu próprio culto, tá? É muito legal Vamos lá Deixa eu explicar aqui pra vocês Aqui vai ser onde as ações vão sair E aqui vai ser onde as nossas cartas vão sair Deixa eu colocar as cartas pra sair aqui em cima Daí a gente vai espalhando Deixa eu colocar isso aqui também pra sair aqui em cima Daí a gente vai espalhando Beleza? Então nesse início aqui Olha só Isso aqui é um botão de ação Tá vendo? É a ação de trabalhar Tá vendo? É... Eu... Eu... Aí nesse início aqui Você começa com essa carta aqui Emprego braçal Então... Isso aqui é a ação que você tem que fazer Isso aqui é o que você vai fazer nessa ação, né? Então eu vou trabalhar como? Com emprego braçal É o que dá pra fazer nesse início, né? E repara que aqui embaixo Eu tenho isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Certo? Isso aqui é a minha vitalidade Isso aqui é a minha... São minhas paixões Isso aqui é a minha razão Isso aqui é a minha grana Tá bom? Isso aqui é como se fosse o atributo do seu personagem Porque todos os atributos são bons daqueles ali, tá? Tem diversas formas de você ganhar esses atributos De você gastar esses atributos Enfim, eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Vamos começar Tá bom? Comecei Vou deixar no rápido aqui Para as coisas acontecerem um pouquinho Beleza? Trabalhei Ok E olha só Agora que eu trabalhei, galera Surgiu isso aqui, ó Surgiu isso aqui, tá vendo? Surgiu isso aqui Que ação é essa? Essa ação é lembrar dos meus sonhos, tá vendo? É como se eu ficasse parado ali Lembrando dos sonhos, né? Lembrando do que eu sonhei ali Deixa eu colocar essas duas coisas aqui, beleza? Só que tem outras cartas que apareceram aqui Eu vou coletar elas, ó Pum Coletei, beleza O que que veio? Veio um de saúde Eu tenho um pontinho de saúde aqui já E veio os meus fundos aqui, tá bom, galera? Daqui a pouco vai começar a aparecer uma coisa Que vai começar a consumir minha saúde, tá? Por enquanto eu não posso lembrar dos meus sonhos Eu poderia gastar saúde aqui, por exemplo Trabalhando, certo? Mas é um trabalho não qualificado que paga mal Geralmente você não quer fazer isso Até porque saúde é uma coisa insanamente importante Dentro desse jogo, tá? Vamos despausar aqui Vamos deixar só o lembrar dos meus sonhos aqui Ficar disponível Repara que quando ele aparece Ele ainda não tá disponível, né? Então vamos despausar aqui Deixar ele ficar disponível E assim que ele rodar Olha lá, já apareceu outra coisa aqui Outra ação Vamos ver que a ação é essa Uma mudança no ar, né? Isso aqui é estudar, tá, galera? Daqui a pouco ele vai surgir E aqui já apareceu mais duas cartas Pode ser carta boa, carta ruim Vamos ver Duas cartas, tá? Uma carta é de contentamento Eu fiquei contente ali De começar a lembrar dos meus sonhos E a outra é de paixão, tá vendo, galera? Paixão, né? Como eu disse pra vocês Ela é uma espécie de uma tributa aqui Tanto paixão quanto saúde Cara, isso aqui é importante Isso aqui vai me ajudar A assumir com cartas ruins depois E tudo mais, tá? Mas agora não sonhar, galera Quando a gente clica aqui Olha só Tem uma parada que é bem importante Você clica aqui na ação Aí você clica aqui Onde você vai colocar a carta Mostra com o que você pode sonhar, tá vendo? Eu não recomendo sonhar com dinheiro, tá? Geralmente quando você sonha com dinheiro Vem um negócio ruim Que eu não quero dar muitos spoilers Você pode testar se você quiser Mas não é a melhor coisa possível Contudo, contudo, contudo Uma das coisas muito boas de se sonhar É com saúde, tá? Geralmente saúde Você... Enfim, a gente vai fazer aqui Eu vou sonhar com saúde ali Pra você... Pra mostrar pra vocês Tá vendo que essa carta de contentamento aqui Ela tem um tempo de expirar Por quê, galera? Porque essa carta é insanamente importante Vocês vão ver mais pra frente, tá? Vamos despausar aqui Deixa eu rodar de novo Eu ainda não consigo Eu poderia trabalhar com paixão Paixão me... Eu consigo pintar um quadro, tá, galera? E pintar quadros É importante também Vocês vão ver mais pra frente Pintar quadro é importante Você consegue sumir com algumas coisas ruins ali Pintando quadro Você consegue esconder evidências Quando você começa a pesquisar muito culto e tal Você começa a achar coisas ali Você pode atrair a atenção de quem você não quer Quando você atrai a atenção de quem você não quer Essa pessoa pode vir atrás de você Pode te prender Enfim, tem muita coisa aqui que dá pra acontecer Beleza? Tá bom Sonhamos aqui E apareceu duas coisas, galera Isso aqui é o meu day Tá? Isso aqui é o tempo passa Então isso aqui vai consumindo fundos É aqui que vai gastando dinheiro Não recomendo ficar sem dinheiro Tá, galera? Isso aqui eu confesso que eu não sei o que é Isso aqui eu não lembro o que é, viu? Isso aqui é a primeira vez que tá aparecendo pra mim Eu não lembro o que é, não Ah... Sonhos curiosos e atrás do vídeo Beleza? Então aqui eu tive um vislumbre E eu tenho saúde agora Tá vendo? Que pena Ah, geralmente eu gostaria que aparecesse Uma vitalidade ou coisa desse tipo Mas infelizmente não foi, né? Beleza, né? É a vida Ah... Eu quero... Eu quero esperar isso aqui na real Pra eu ver o que vai acontecer Tá? Repara que a gente já tá meio sem fundo ali, ó Tá vendo? Só tem um de fundo aqui Um de fundo é bem ruim Beleza, ok Onze fucking cartas Meu Deus Eu nem lembro o que eu tinha feito Estudei alguma coisa ainda Vamos coletar Ah... Beleza Eu tenho mais um ponto de razão aqui Maravilhoso Ah, foi a razão que eu tava estudando, né? Ah, e daí eu tenho uma herança aqui Que é bem interessante Eu posso trabalhar a herança, se não me engano? Não, como é que era? A herança... Onde você vai, herança? É aqui que você vai? É Ou é aqui no sonhar? Não É na herança mesmo Tá Herança Vamos estudar herança Com abordagem um pouco mais passional Talvez Vou ler, teorizar, retimais, boçar, etc, etc Da última vez eu acho que eu joguei com razão Tá? Ah... E foi interessante Vamos com paixão aqui Se não me engano eu tenho que ter dois pontos de paixão Se eu quiser gerar um de paixão pra mim eu tô feliz, tá? Então a gente tem um vislumbre aqui, legal Ah, eu posso sonhar o vislumbre? Não, né? Vamos sonhar uma vitalidade aqui de novo? Porque é importante pra gente, vitalidade Ah... Na verdade vida, né? Mas eu preciso de pontos de vitalidade É isso que eu quero Vamos coletar isso aqui Inquietude, galera Ih... Ah... Inquietude é uma porcaria, tá? Inquietude basicamente é uma porcaria, tá? Isso aqui não é bom E dependendo do que sair aqui Ele vai consumir essa inquietude E vai ter que transformar uma coisa pior ainda, tá bom? Vamos trabalhar com a razão aqui rapidinho Pra ver se a gente acha um trabalho aqui melhor um pouquinho, né? Que gera uma grana pra gente, tá? Ah... Geralmente eu gosto de trabalhar com a... O que é isso? Posição o que? Posição júnior, tá? Posição júnior Vamos trabalhar aqui na posição júnior Deixa eu trabalhando aí Aqui eu tenho a diligência Que pode ser a razão de novo, beleza? Deixa aí tranquilo, né? Beleza, ok A gente tá examinando o legado aqui, beleza? Pegamos a paixão e uma porrada de tranqueira aqui Isso aqui a gente vai usar depois, tá, galera? A gente vai usar depois Uh... Já tem uma tentação aqui, ó Nada pra permitir que você ganhe uma vitória do poder Se... Ah... A melhorar o suficiente Eu tenho que ir melhorando essa carta aqui, né? Eu posso ganhar pela tentação do poder E tem o segredo de um ferreiro também Ah... No caso eu posso pesquisar isso aqui mais pra frente Por enquanto deixei aí Não quero mexer com isso não Mas agora eu tenho fundos Porque eu ganhei uma grana ali, né, galera? Ah... Segredo de ferreiro Direção pra Morland Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é insanamente importante A gente pode estudar ela, salvo engano, né? A gente pode estudar essa direção E é isso que a gente vai fazer Estudar isso aí Ah... Direção pra Morland Vai me dar acesso à biblioteca de... Onde eu consigo comprar livros, tá, galera? E esses livros são insanamente importantes Ah... O dia passou Não gerou nada pra mim Ainda bem Deixa eu ver se vai gerar alguma outra coisa aqui Isso aqui Ah... Aparentemente eu estou sendo observado Ok Ah... No próximo turno vai gerar uma carta de suspeita Aqui eu tenho saúde e tal Eu tenho uma lembrança fugaz, tá? Lembrança fugaz Não é... Não é bom Ah... Aparentemente sonhar com saúde Não tá me dando bom não, tá, galera? Não tá me dando bom não Vamos sonhar com paix... Não, eu vou precisar da paixão daqui a pouco Vou precisar da paixão aqui, ó Ah... Eu vou... Eu vou tentar sonhar com saúde de novo, vai Tá complicado Pronto, veio o observatório Legal Observatório é importante pra gente também, tá, galera? Vou coletar essa carta aqui Ah... Eu tenho um fragmento oculto Isso aqui é como se fosse poder de cultismo mesmo, tá? Aquilo ali é como se fosse poder de cultismo mesmo A gente vai usar um pouquinho mais pra frente E aqui, galera, ó Eu estudei o caminho pra Morland, né? E agora eu tenho acesso à loja, tá vendo? É uma biblioteca Então, a gente vai explorar a biblioteca E sempre que eu exploro a biblioteca Eu gasto uma grana aqui Ah... E basicamente isso aqui vai me trazer livros Que livros são esses? Livros que me permitem estudar Aprender línguas Aprender poderes Ah... Ah... Mapas Enfim É muita coisa, tá, galera? Muita coisa E aqui eu gostaria de... Eu não lembro o que estuda vislumbre Ah, dois... Ah, lembrei, lembrei, lembrei É, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ah, eu acho que eu vou ter que estudar Paixão aqui de novo, tá? Estuda paixão aí de novo Porque eu preciso de mais um vislumbre Eu preciso de mais um vislumbre Ah, a inquietude foi embora O vírus se transformou num pavor Galera Isso aqui é ruim, ó Três pavones Se você tiver três pavones em cima da mesa Você perde o jogo, tá? Você entra em pânico e perde o jogo, tá? É basicamente isso Então aqui... O que eu coletei aqui? Ah... Mais uma posição na Groover Ah... Tem um vislumbre ali e tal Ah... Eu poderia trabalhar de novo essa posição Só que daí eu não vou ter nada pra trabalhar lá Eu tenho que esperar algum tempo aqui pra usar a razão de novo, né? Então esperem um pouquinho que a gente já vai fazer isso Ah... Nós exploramos aqui, ó Repara Loja de Moorland E pegamos um livro aqui, tá vendo? A gente tem esse livro e pegamos a loja Vou trazer a loja pra cá Afundo de novo e tal Deixa explorando aí por enquanto Quero vários livros aqui Vamos separar os livros Aqui em cima Isso aqui Isso aqui, galera Lembra que eu cliquei aqui, ó E aqui tava escrito alguma coisa Agora, por exemplo, ó Uma temporada de visão, tá vendo? É o que tá aparecendo aqui O que é isso? Repara que vem a ação aqui, ó O tipo errado de atenção A cidade abunda com jornalistas, detetíveis e outros intrometidos Quanto tempo me deixarão em paz, né? O que que acontece? Se eu tivesse um detetive aqui Alguém atrás de mim Não precisa ser exatamente um detetive Esse cara viria pra cá Um adversário, coisas desse tipo Esse cara viria pra cá E isso aqui ia rodar E daí ele ia começar a coletar evidências E isso pode me prender Pode, enfim Causar várias coisas ruins aí pra mim Nesse caso, eu não tenho ninguém atrás de mim, né? Então, a gente tá De certa forma, tranquilo aqui, tá bom? Legal Deixa eu esperar aqui uns tempos Tomara que não saia ninguém, né? A gente sonhou aqui com saúde Vem um contentamento Maravilha Só que o contentamento tinha que ser antes Agora não deu Eu posso trabalhar Deixa eu lembrar de uma coisa Eu quero Eu quero Eu quero escrever o quadro Como é que era? Aqui eu posso ir com posição na Groover de novo Faz a ofuscada em 20 segundos É, eu vou esperar um pouquinho É, mas eu tenho que começar a trabalhar Começar a trabalhar aí, inicia Isso aqui me deu algumas paixões Me deu mais um vislumbre Legal Seria interessante utilizar dois vislumbres aqui agora Vislumbre Mais um vislumbre Isso aqui provavelmente vai me gerar uma paixão, tá? Provavelmente vai me gerar uma paixão Salvo engano Aqui eu comprei mais um livro, ó Mais um livrinho aqui Vamos colocar ele aqui Vamos lá de novo Vamos colocar mais uma grana lá Eu preciso começar a gerar grana também E eu não estou sonhando de até um tempo, né? Tá Eu não me lembro Sonhar com paixão dá o que mesmo? Se eu sonhar com pavor aqui dá ruim Que dá ruim, tá? Ah, eu posso sonhar o pavor com contentamento É verdade É verdade Isso aqui é uma das formas de consumir o pavor Muito bem Muito bem, muito bem Realmente tem isso, ok? Vou trazer isso aqui pra cá Perfeito A gente vai distribuindo aqui, né? Olha só Aqui eu gerei, ó Contentamento Porque não tem ninguém atrás de mim Tá vendo, galera? Beleza Ah, infelizmente a razão ofuscada vai embora aqui, né? É, perdi Perdi a razão Ah, não A razão ofuscada é simplesmente que eu posso utilizar ela de novo, certo? Certo, ok Aqui no observatório eu comprei mais um livro Vou coletar isso aqui Coleta o livro aí Vou colocar essas caixinhas de livro aqui Ah, eu quero continuar indo atrás da loja, tá? Eu só tenho que tomar cuidado pra minha grana não acabar Beleza Vamos vendo aqui Galera, eu ainda nem abri a parte do cutismo aqui, tá bom? Nem abri Olha só Um tremble no ar O sol treme com as sombras Sonhos ondulam, superfície espelha Preciso ter cuidado pra não sair do mundo Ah, do mundo acordar Acho que isso aqui tá meio errado aqui a tradução, tá? A vacinação pode provocar visions Se eu tivesse uma vacinação Qualquer vacinação aqui Ela viria pra cá, tá? Ah, e isso seria ruim Porque ela ia se tornar uma coisa pior Que se eu juntar três dessa coisa pior Eu perco o jogo, tá bom? Ah, no próximo Olha o que que vai vir aqui, ó Uma temporada de ambições, tá vendo? As temporadas de eventos inversos Madeira, etc, etc Se eu tiver uma ambição aqui em cima Ele vai pra lá Por enquanto eu ainda não tenho, né? Eu não tô Ah, não tô fazendo nada de muito errado aqui Eu tenho a lembrança fugaz aqui Que não é a das melhores Mas ela vai fugir agora, né? Sumiu agora Beleza Ah, a gente tem um contentamento ali Eu posso usar uma tensão A tensão pode ser razão aqui de novo, né? Pra ver se a gente ganha Ah, uma grana Eu vou ganhar dois de grana aqui, tá vendo? Ah, dois de grana Tá vendo? Dois de fundos Ah, deixa a razão Porque se eu não coloco nada, galera Eu junto essas três cartas aqui, tá vendo? Se eu coloco isso aqui, ó Eu gero isso aqui Ah, três disso aqui E dois disso aqui Tá vendo? Então por isso que é interessante A gente utilizar aquela carta ali pra isso Ok É o que a gente não queria, né? Lembrança fugaz Isso aqui não é legal Isso aqui pode nos atrapalhar Na próxima coisa Ah, isso aqui é um negócio Muito bom pra gente, tá? Isso aqui é como se fosse Uma imaginação a mais Tá vendo? Imaginação vívida Eu consigo pintar quadros Que vão valer muita grana Enfim Ah, com isso aí Legal E aqui no explorador, né? De novo A gente tem mais um livrinho aqui, ó E a loja de Moura Vamos pra loja de novo Vamos colocar uma grana lá Tal Beleza Ah, sonhar, galera O que a gente quer sonhar agora? Eu não sei O que acontece se eu sonhar com uma coisa Uma habilidade de imaginação O reino dos sonhos Não sei se é a melhor, né? Não sei se é a melhor ideia Sonhar com isso aqui Estudar isso aqui Eu sei que é uma boa Mas sonhar, eu acho que não Tá, continua Eu já tenho duas paixões, né? Aquilo que a gente queria Sonhar com Ou eu tenho que estudar a saúde? Eu não me lembro Pois eu tenho que estudar a saúde Vamos sonhar com mais uma paixão Vai, só vai Pronto, ok Aqui eu posso colocar uma sabedoria Segredos de um ferreiro Um fragmento oculto Cara, isso é perigoso Porque isso aqui vai começar a gerar coisas místicas Não acho que é uma boa ideia, não Tá, eu não vou usar nada lá, não Vou usar na dica de nada lá Porque eu acho que eu já fiz caquinha Mas tudo bem Contentamento foi embora Lembrança fugaz ainda tá ali Eu vou tentar Colocar um quadro melhor agora Então a razão Ela veio ofuscada pra cá Posição na Glover tá ali A gente gerou mais grana, né? Beleza, ok? Maravilhoso Ah, isso aqui, galera Se eu trabalhar isso aqui Olha só Eu posso Eu basicamente vou ter mais grana Tá? Então eu posso colocar mais paixão aqui Mas aqui eu não tenho outra coisa Poderia iniciar? Sim, poderia Mas se eu não me engano A minha outra paixão Ela tá aqui, certo? Cadê ela? Não, ela tá aqui Ela tá aqui, ok Deixa pra lá então Vamos estudar aqui a saúde Eu acho que aquilo ali vai me dar mais saúde Se eu não me engano Aqui Comprei mais um livrinho aqui, ó Legal, né? Deixa o livrinho aí Vamos continuar indo lá na loja Uma grana lá, tal Beleza Vamos continuar trazendo livros Aqui na... Ah, não Eu realmente não vou usar aquilo O que eu usei aqui? Foi paixão, né? Tá bom, ok Olha só, galera Isso aqui é o problema, ó O mundo tal como está Ele me gerou alguma coisa ruim aqui Vamos coletar Lembrando... Mais uma lembrança fugaz Ó, já tenho... Já tenho três aqui Eu tenho que começar a consumir isso Assim, imediatamente, tá? Ah, aqui, galera Se eu tivesse alguma obsessão Ela teria vindo pra cá, né? E se transformar em uma coisa pior Tá bom? Ah, vamos continuar trabalhando com a posição na Glover aqui Ah, tem 49 segundos Aqui eu tenho 20... É, a gente vai ter que trabalhar isso aqui Porque... Senão vai dar ruim Trabalha aí, hein? Porque eu preciso gerar grana, tá? Oh, crap Ó, tentação ao poder, né? Que é uma das minhas obsessões Vou gerar alguma coisa ruim aqui Deveria ter estudado ela, meu Deveria ter colocado ela aqui Seria melhor Ah, whatever É a vida Ah, não dá pra vencer todas, né? Olha só Vem a tentação ao poder de volta Mas vem uma coisa ruim, ó Inquietude, tá vendo? Inquietude também é uma coisa ruim, tá? Pode gerar pavor Pode gerar um monte de coisa, hein? Tá bom? Ah, cara Deixa eu só ver Curiosidade Se eu colocar isso aqui Uh, gera carta de cultismo Se eu colocar isso aqui Gera carta de ocultismo também Deixa pra lá A gente não quer isso, não Bom Ok, ok, ok Ok, ok, ok Beleza Ah, pesquisamos aqui e tal Ah, deixa eu deixar a loja aqui por enquanto Não quero ir Porque se eu tô com 3 fundos É pouco, tá, galera? Ah, mas aqui no... Eu posso explorar, tá? Outras coisas Olha só A quantidade de coisas que eu posso explorar Posso explorar minha lembrança Ah, posso explorar um monte de coisa Tá vendo? Só que por enquanto a gente não vai explorar, não Isso aí dá ruim Se explorar essas coisas aí Deixa eu ver o que vai vir aqui atrás Ah, vou gerar coisa ruim ali Infelizmente É, vem a fascinação, tá? Fascinação também a gente vai ter que dar um jeito nela Então tem duas paixões aqui Ah, e beleza, né? A gente tem que começar a estudar essas paixões aí Deixa eu ver o que mais dá pra sonhar aqui Se eu sonhar com a fascinação, o que ela dá? O que é isso? Aspecto de memória Nós, né? Os mortos até esquecemos deles O que também dá um... Ele pode gerar doença E influência, né? E o lembrete aqui poderia ser essas lembranças fugazes, por exemplo Meu Deus Isso aqui não me parece bom Isso aqui não me parece bom Deixa eu ver aqui, olha só Um momento no tempo Em outro momento ele terá desaparecido Aquilo ali não são coisas boas, galera Não são coisas boas Deixa eu terminar aquilo ali Terminou, beleza Deixa eu voltar com a saúde aqui Saúde sugerou vitalidade Então sugera justamente A gente tem que estudar mais um de saúde aqui É isso mesmo Eu quero duas cartas de vitalidade, pelo menos E agora no trabalho A gente tá terminando ali Trabalho que é importante pra gente nesse momento Ok, ok, ok Trabalho foi... Cara, isso aqui é ruim, tá? Isso aqui leva as sombras Tranquilhas, guetude Todas essas tranqueiras podem ir pra lá Eu tenho duas paixões exauridas agora Se eu colocar uma paixão aqui Eu vou pintar um quadro, certo? Ah, eu ainda tô rolando isso aqui Ou não Posso usar paixão Ou posso usar razão aqui Tá É, deu ruim, né? Deu ruim Deu ruim Esse cara aqui vai puxar cartas Não vai? Não, não puxou? Isso aqui não conta como sombra? Tá bom Então isso aqui vai sumir automático Ah, boa Não Não vai não Ele realmente veio pra cá E daí esse pavor vai se transformar em coisa pior Yay Guetude foi embora Lembrança fugaz, aliás Pega todas essas tranqueiras aqui Posiciona na Glover Pra gente não perder, né? Grana, tal E agora, galera Que era a parada, ó Tá vendo? Isso aqui é a parada Deixa eu esperar mais um tempo aqui Pra essa paixão voltar Pronto Olha só Quando a gente trabalha a paixão A gente pinta alguma coisa Tá vendo? Vamos pintar isso aqui E daí esse anseio Tá certo? Eu poderia colocar aquela ansiedade lá Beleza? Infelizmente agora Não posso consumir esse pavor mais Tá, galera? Não posso consumir mais o pavor Ele já foi pra lá E já era Tá bom? Mas agora eu tô trabalhando isso aqui à toa Né? Olha lá Esse é o problema Ele continua aqui Né? E agora Isso aqui Veio com a fascinação aqui também Cara, tá dando muito ruim A gente vai perder isso aqui Ah! Deixa eu pegar isso aqui Tenho duas vitalidades agora E agora eu gostaria de estudar vitalidade Vitalidade com vitalidade Vai me dar outro ponto de saúde Certo? Certo Ah! Isso que dá, galera Isso que dá Explorar A gente quer explorar mais alguma coisa Por enquanto não Poderia O que que acontece Explorar minha saúde? Malditos minuciosos No dia do labirinto Obrigado no ar Vou andar pelas Ah! Isso aqui Vou andar pelas ruas Tá Não necessariamente É a melhor coisa do mundo Se eu explorar Minha razão Ah, não dá Faz sentido Não dá, né? Faz sentido Não dá Ok Eu quero pelo menos Dois pontos aqui Eu já tenho dois pontos De paixão Eu preciso de dois pontos De vitalidade Dois pontos de De razão Pra começar a fazer alguma coisa Aqui, galera Isso aqui é ruim Demoção A oposição júnior Porque a gente não tá trabalhando Tá vendo? É Não Tá bom A gente já vai trabalhar Já Preciso de trabalhar Porque a gente precisa de grana E tal, né? Ah! Eu peguei um contentamento aqui Legal Porque esse contentamento aqui, galera Que eu pintei, tá? Ele vai destruir aquela carta lá E não vai permitir que o pavor Se transforme em alguma coisa Então pelo menos um eu acertei Agora a fascinação tá aí, né? Essa aí não vai ter jeito de fazer nada não, tá? Então paixão exaurida aqui Beleza, ok? Ah! E aqui na paixão, galera Vamos trabalhar de novo Persuasão Eu posso usar paixão de novo? Posso? Ah! O que acontece eu usar paixão? Eu, sinceramente, não sei Aquilo ali nunca me aconteceu Vou rodar aqui pela primeira vez Tá! Se alguém estivesse atrás de mim Seria ruim, né? Estaria dando problemas aqui agora Aqui os pensamentos estão de boa Por enquanto Aqui também Legal Ah! O que que eu peguei aqui? Vamos coletar Ah! O sério que não veio? Ah, não! Veio mais uma vitalidade E uma habilidade mais forte, né? O que que acontece, galera? Se eu colocar essa habilidade mais forte Eu preciso de duas lições agora Tá vendo? Bem complicado, tá? Só que eu também preciso começar A estudar outras coisas, tá, galera? Só aquilo ali não adianta Eu poderia, por exemplo, estudar a razão, tá? A razão vai me dar itens que vai gerar mais razão E eu preciso de dois de razão aqui Pelo menos que eu tinha contado pra vocês, né? Que é isso? Ah! Sério? Que lembrança fugaz veio pra cá Pior que eu não me lembro como que Que destrói ela, galera Vai dar ruim Vou pegar isso aqui Então, posição ali e tal Vamos trabalhar de novo Porque a gente precisa de grana Precisa muito de grana, tá? Diligência Eu não posso usar nada Daqui a pouquinho eu posso usar essa paixão aqui A gente usa paixão Tá bom? Em alguns segundos aqui A gente pode usar paixão aqui Tá, isso aqui foi ruim, ó Vamos coletar Olha o que que Ah, veio um contentamento Que não tem ninguém atrás de mim Ok, ok, ok Contentamento é bom, né? Porque ajuda a fugir com pavores Ah, what? Ah, sério? Tá, isso aqui falta 15 segundos Tá, ainda vai dar tempo, né? Ainda vai dar tempo Porque a gente tá estudando aqui justamente a razão, né? Legal Perfeito Pega isso aí Eu tenho que estudar outra razão Mas por enquanto não dá Vou colocar a razão aqui pra gente gerar grana, tá bom? Deixa eu executar lá, tal Aqui, galera Se eu estudar uma erudição Eu preciso de mais uma Pra gerar mais um ponto de razão, certo? Beleza Cara, o que que acontece se eu estudar? Nada, né? Eu não preciso de duas daquelas outras coisas, não Ok Legal Vamos pegar isso aqui Coleta tudo aí Mais grana, tal Uau Cara, inclusive a gente precisa continuar trabalhando, né? Inclusive a gente precisa continuar trabalhando Só que a razão agora tá ofuscada That's not good O que que eu tô usando aqui? Eu tenho lembrança fugaz Se eu usar paixão aqui Eu vou pintar um quadro Se eu usar isso aqui Poderia trabalhar algumas coisas Que eu posso usar paixão E paixão Isso aqui vai exaurir Mas eu vou fazer um quadro excelente Eu posso usar os fundos Ele tá falando que eu tenho dois fundos Por 40 segundos Isso aqui vai me dar um quadro O quadro... Dá pra esconder algumas coisas? Eu quero esconder alguma coisa aqui? Não Não quero, não Tá, então não é hora de pintar, não Não é hora de pintar, não Seria hora de trabalhar, meu Trabalha aí Posição na Glover Trabalha aí, tá? A gente realmente precisa de grana nesse momento Que é uma porcaria, né? Estudar Eu precisaria estudar, galera Eu já tenho duas paixões Duas saúdes e tal Eu preciso começar a estudar isso aqui Se eu estudar com um tentamento O que é que eu ia estudar? Hum Se eu estudar isso aqui Lições Tá, lições eu vou aprender de livros Então não ainda Conhecimento É nada disso Se eu estudar erudição Eu preciso de mais erudição Pra gerar o outro negócio Se eu estudar lembrança fugaz Eu não consigo estudar por enquanto Beleza, ok Se eu estudar isso aqui Uma lição Aprendi uma lição Tá, isso aqui também precisa de lições Ok Se eu... Eu acho que eu não posso estudar dinheiro É a única coisa que eu não posso estudar Beleza, ok Tá, como a gente não tem nada pra fazer Eu posso começar a estudar os livros? Não acho uma boa ideia Eu preciso de grana, na real Na real eu preciso de grana Tá, como eu não tenho nada pra fazer Eu posso continuar estudando saúde Vai, estuda saúde aí Explorar por enquanto A gente não quer explorar nada Galera do céu Uau Acho que a gente vai perder Na moral O contentamento que infelizmente foi embora, né Infelizmente foi embora Tá bom É, a última grana foi Isso aqui é o que? Solitude Ver o contentamento Porque a gente tá sozinho de fato Eu não tenho medo de perder ninguém Razão ofuscada vai embora O que é uma porcaria Porque daí a gente tem que estudar a razão Mais duas vezes O problema da razão é que a gente tá sempre usando aqui Vamos usar paixão aqui A gente tem duas paixões nesse momento, tá Então pega lá Beleza, ok Foi mais um de vitalidade Cara, vamos estudar aqui de novo Pra gente gerar mais um de vitalidade Usar essa vitalidade Fazer sentido Meu Deus É muita coisa, galera É muita coisa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Encerrar esse episódio por aqui Cara, se você gostou desse jogo Esse jogo tem muito mais coisa A gente não explorou nada dele ainda, tá Nada Porque eu nem fui olhar as coisas do cultismo ainda Depois você pode espalhar a sua palavra do cultismo Você consegue seguidores Você dá mais poder pros seguidores Conforme você vai ficando mais poderoso também Cara, tem muita coisa insana nesse jogo De verdade, galera É um jogo que vale a pena O link tá aqui, que tá na descrição Se você gostou, deixa aquele like Pede por mais episódios aí Meu nome é Waka Mais prazer ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau, tchau